Você já sabe, com certeza uma hora dessas aqui, você já sabe que Tobey e Andrew estão no filme, né? Mas como é que foi a participação deles, cara? Como é que foi essa emoção? Como que a galera reagiu? Roda a vieta aí que hoje nós vamos falar disso. E só disso. Roda aí. Você também é um herói, agora vai começar, está no ar, heróis e mais! Há outros por aí. Temos que mandá-los de volta. Então, façam um Scooby-Doo, sei lá. Olá, queridos heróis, sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake e esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. Hoje nós vamos falar sobre Andrew e Tobey, a participação deles, os três Homem-Aranhas. Porque até o último momento a gente não tinha certeza de que os dois estariam, né? Apesar de ter muito spoiler, de ter muito vazamento, mas na real a gente não tinha certeza. Até porque Andrew foi um dos caras, principalmente, que ele negou até a morte e negou muito bem, né, cara? De soube mentir bastante aí, omitir que estava no filme. O Tobey Maguire foi outro cara também que quase não apareceu em lugar nenhum pra falar sobre nada, né? Apesar do pessoal ter tentado bastante aí fazer entrevista com ele, mas ele ficou ali na dele. E claro, Tobey Maguire, ele sempre ficou na dele, até nos outros filmes. Mas como foi, então, essa participação dos dois, cara? Você que ainda não assistiu o filme, fica ligadinho, porque a partir de agora nós vamos falar de spoiler aqui nesse canal, tá bom? Então, a partir de agora, spoiler pra você! Então, galera, antes de eu falar pra você como foi a participação dos dois no filme, questão das emoções, como foi a reação da galera, que essa participação dos dois pode acarretar daqui pra frente no UCM, nas próximas produções que irão vir, não esquece de deixar aquele like, não esquece de se inscrever no nosso canal, porque é muito importante que você faça isso. Nós estamos trazendo sempre muitas, muitas informações legais aqui pra você. E vamos falar, com certeza, muito mais de Homem-Aranha No Way Home. Nos próximos vídeos nós vamos trazer pra você detalhes interessantes sobre a trama, sobre o roteiro, sobre os vilões. É tudo culpa minha, não dá pra salvar todo mundo. Vamos fazer análise sobre o que aconteceu de fato num longa-metragem aí de quase três horas. Quase três horas de filme. Não posso deixar de falar sobre o meu sentimento ao ver os dois entrando ali em ação. Bom, cara, o primeiro que apareceu foi o Andrew Garfield. O Andrew apareceu lá com o uniforme, tirou a máscara, entrou lá e, cara, a galera foi a loucura. Todo mundo vibrou. Eu fiquei emocionado demais, cara. Andrew Garfield, pra mim, dos três, é o melhor ator, o cara que tem mais expressão. O cara mais injustiçado dos três foi o Andrew Garfield. Então, cara, quando eu vi o cara entrando assim em ação, eu já pensei, poxa vida, cara, com certeza o Tobey vai estar também. Não é possível. E aí veio o Tobey, cara, e o Tobey apareceu, cara, sem uniforme, apareceu ali de terno, de uma forma bem simples, mas, cara, mostrou, que a gente vai falar no vídeo com detalhes da trama, mostrou que ele já sabia de tudo que estava acontecendo. De tudo, quase tudo que estava acontecendo. E isso, cara, deu muito mais veracidade ao roteiro. Então, o Tobey, quando apareceu, a galera vibrou muito mais, muito mais. Claro, cara, ele é considerado o melhor Homem-Aranha. Pra mim, ele é o melhor Homem-Aranha, né, cara, o melhor roteiro, né, o Homem-Aranha que teve mais benefícios por ser o mais fiel aos quadrinhos. Então, quando ele apareceu, cara, a galera vibrou. A interação entre os três é muito boa, muito boa, porque os diálogos que foram roteirizados pra eles falarem, conforme o contexto geral da trama, né, foram muito legais, cara. Nada de exagero, nada de forçação de barra. Os três conversavam e os três interagiram. Então, a parte em que o Tom Holland fica como um líder entre eles é muito legal e faz sentido, porque o universo ali é o universo do Tom Holland. Então, não tem como o Tobey, por exemplo, que é o mais velho dos três, liderar ali, não. Ele não é dali, ele é de outro universo. Então, o mais emotivo, como eu falei, realmente é o Andrew, que, cara, tem a questão, né, cara, da Gwen que morreu, né. Então, a Gwen morreu e ele tem esse sentimento, e ele tem esse ressentimento, né. O Tobey também tem o seu tio que morreu, o Harry Osborn também que morreu, mas, cara, o amor da sua vida, né, a Gwen. Então, aquela parte, olha o spoiler, olha o spoiler, galera, a parte em que ele realmente, o Andrew salva a MJ, que vazou, né, realmente, galera, me emocionou bastante. Aliás, várias horas do filme, eu me emocionei. Dá pra você refletir e pensar e entrar ali no meio daqueles personagens e interagir com eles e ver as emoções de cada um, os sentimentos de cada um. E a trama, o roteiro, faz com que todos os três estejam no mesmo nível emotivo do filme. Então, galera, sobre a participação dos três Homens-Aranhas, era isso que eu queria falar pra vocês. É muito bem feita, muito boa mesmo e dá vontade de assistir de novo. Eu vou assistir de novo. Vou sim, cara, porque, sabe, quando você assiste um filme muito bom e você fica pensando nas cenas, a cena ali no início, a cena no meio, a cena no final, uma cena engraçada, você quer ver de novo. E nós vamos assistir de novo. Breve tem mais vídeo aqui com spoiler pra você. Fica ligadinho, se inscreve no canal que é muito importante pra você não perder. e ativa o sininho, verifica se seu sininho tá ativado, tá bom? Deixa o like, compartilha esse vídeo e não esquece, você também é herói, você também é arena. Até o próximo vídeo. Você também é um herói, agora vai começar, está no ar, heróis e mais! 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 Mais!